Presidente, eu lhe agradeço e três minutos já é o suficiente para explicar ao deputado Paulo Pimenta que eu não conheci o seu pai, eu não sei qual é a herança que ele lhe deixou. Eu sei que a herança que o meu pai me deixou é a possibilidade, deputado Pimenta, de andar na rua e olhar as pessoas nos olhos. A herança que meu pai me deixou foi a honra de jamais ter subido nessa tribuna para defender vigarista ou corrupção. Aliás, deputado Pimenta, o meu pai, deputado Pimenta, deixou de ocupar cargos por ser honesto. Ele jamais foi indicado para nenhum cargo, deputado Pimenta, por ser vigarista. E meu pai não me deixou uma herança patrimonial, a que o senhor vai deixar para os seus filhos, deputado Pimenta. Não é a mesma herança que o meu pai. Primeiro, que vossa excelência vai deixar um patrimônio que a sua receita recebida aqui não justifica. Essa é a herança. Segundo, que quando os seus filhos usarem o seu nome, eu tenho certeza que eles não terão orgulho de usar o nome que eu tenho orgulho de usar. Porque vossa excelência, na Santa Maria que meu pai nasceu, e acho que vossa excelência também nasceu lá, não tem o mesmo símbolo de honestidade que o meu pai tem. A sua história, deputado, honra o partido que vossa excelência defende. A sua história lhe determina que suba à tribuna para defender a história recente do presidente Lula, da presidente Dilma e desta operação Lava Jato. A sua história não lhe dá o direito de sequer mencionar o nome do meu pai. Jamais falei da sua vida atual e pregressa e do seu patrimônio. E não aceito, não só em meu nome, mas em nome dos santamarienses, em nome dos gaúchos e dos brasileiros, que têm orgulho de princípios e valores, que uma pessoa com a sua história, que adquiriu patrimônio do jeito que vossa excelência adquiriu, suba a essa tribuna para falar estas asneiras, defender corruptos e pronunciar dessa sua boca o nome de pessoas honestas e denegrir a sua história. Tome tenência, tenha vergonha, embora a vossa excelência faça parte de um bando de sem vergonhas, tenha vergonha de vir aqui para falar no nome de pessoas honestas. E o pior, que vossa excelência sabe, vossa excelência conhece, vossa excelência sabe que são honestas. Fale de posições, fale de outras coisas. Traga argumentos, deputado Pimenta, porque vossa excelência não tem moral para trazer outra coisa nessa tribuna.